Boa tarde, no vídeo de hoje eu vou fazer o replantio das minhas mudas de fissales que eu fiz por semente. Elas estão num pote, e já estão grandes. Estão com três dedos de terra só, e um palmo quase. Cresceu já, estão grandes. Aí eu vou replantar naqueles potes. Fiz o replantio de todas elas, coloquei mais terra, estava com três dedos de pote, agora está com uns seis ou sete dedos cada pote. Aí eu coloquei nesse pote pequeno e nos grandes. Normalmente quando faz replantio algumas morrem. É normal. Aí esse é um vídeo rapidinho só para mostrar e deixar registrado o replantio das mudas de fissales. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.